A Sarsa não se consumiu e Moisés sua glória viu Voz de poder, som de trovão, estás na presença do grande eu sou Israel viu o exército e os carros mil do Egito E Deus soprou abrindo o mar pra o seu povo até passar E a cada vez mais perto Deus revelava afeto e muitos nomes Deus recebeu E Deus se aproximava e o povo adorava se muitos nomes Deus recebeu O Deus de Abraão, o Deus de Israel, o Alpha e Omega grande eu sou Noé ouviu a voz de Deus e a arca fez pra salvar os seus Ao seu mandar obedeceu e ao dilúvio sobreviveu Para Abraão Deus disse vai e em sacrifício teu filho dai Sem questionar o atendeu e um cordeiro o Senhor proveu Maria foi quem Deus chamou pra ser a mãe do Salvador Jesus será seu nome um outro nome maior não há nem haverá E a cada vez mais perto Deus revelava afeto e muitos nomes Deus recebeu E Deus se aproximava e Deus se aproximava e o povo adorava se muitos nomes Deus recebeu O Deus de Abraão, o Deus de Israel, o Alpha e Omega grande eu sou Libertador nosso que jamais mudou O outro nome maior não há Amém